Olá, esse aqui é o programa Minutos QualiVida e nós vamos falar sobre Hepatite C. E a nossa convidada é a doutora Mônica Valver de Viana, que é médica gastroenterologista e hepatologista, difícil né doutora, coordenadora do grupo de fígado do Hospital do Servidor Público do Estado. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre super importante a gente falar desses temas de saúde. Doutora, Hepatite C, por que é C exatamente? Porque existem vários tipos de hepatites virais e aí a denominação é por letras. Então a gente tem Hepatite A, Hepatite B, Hepatite C, Hepatite Delta, Hepatite E. E a Hepatite C, ela é de todas essas doenças virais a que mais evoluiu nos últimos 20 anos na medicina. Evoluiu, eu digo, em termos de tratamento. Em termos de tratamento e em termos de diagnóstico também. E ela pega igual as outras? Como que é a transmissão da Hepatite? A transmissão, ela costuma ser pariteral, ou seja, por exemplo, hoje a gente tem grupos de risco que são usuários de drogas. Tanto drogas endovinosas como drogas inaláveis. A gente tem também as transfusões de sangue e hemoderivados no Brasil, principalmente antes de 1992. Depois disso a gente tem o teste anti-HCV ELISA de terceira geração, que passou a conferir uma confiabilidade muito maior a não contaminação com o vírus C no sangue e derivados transfundidos. A gente tem alicate de unha, a gente tem espátula de unha. Ah, isso tudo transmite. Sim, o ideal é que cada um tenha o seu kit manicure porte, o seu kit manicure. Não é ideal usar de salão de beleza, mesmo que tenha estufa no salão de beleza, que tenha os cuidados lá. Mas o ideal é que cada pessoa tenha o seu kit. Além disso, por exemplo, tatuagem. Então, ter bastante cuidado com tatuagem, acupuntura. Ter certeza de que o material que vai ser utilizado é descartável. E por que a hepatite C, ela tem cura? Ela tem cura e isso é que é lindo esse momento da hepatite C. Porque a gente demorou muito para chegar aqui, mas em relação a outras doenças, essa evolução foi muito rápida, por exemplo. Então, hoje no Brasil, a gente já tem acesso e vai ter, principalmente a partir do segundo semestre e do ano que vem, as melhores medicações que existem no mundo. Mas a gente já cura hoje, na verdade, desde 2014, a gente já tem no Brasil medicações que curam 90 a 97% dos casos de hepatite C. E quanto tempo, em geral, se usa essa medicação? As medicações são todas comprimidas, gente, por via oral. Então, não existe mais tratamento com interferon. O tratamento dura de 3 a 6 meses. E a gente decide se é de 3 a 6 meses de acordo com a gravidade que esse paciente já tem de doença. Por exemplo, quem tem cirrose. Se o paciente tem uma cirrose já mais grave. Ou se o paciente tem simplesmente o hepatite. A gente leva em consideração a idade do paciente. As doenças de base, então, os idosos, por exemplo, que hoje a gente reconhece como um grupo de risco maior. A gente tem uma prevalência maior nos indivíduos idosos porque esses pacientes, eles usaram mais seringa de vidro. Eles tiveram uma exposição maior. O uso do preservativo não era, por exemplo, uma constante como é tão veiculado hoje, massificado na mídia. Então, é um grupo que a gente tem uma prevalência mais alta. Deixa eu te perguntar, por exemplo, quem não sabe que tem hepatite C, quais são os sintomas da hepatite, por exemplo? Esse é o grande problema das doenças do fígado, né? A hepatite C, ela é completamente assintomática. Na maioria, é mais de 90% dos casos. Até que você tenha uma cirrose que descompense, você normalmente não espera sintoma da hepatite C. Mas, em geral, quando descompensa, aí que vai fazer o teste e aí que descobre. Infelizmente, esse é o mais comum. É por isso que a gente hoje, né, aproveita agora o mês de julho, é o mês do julho amarelo, que a gente chama, que é o mês de prevenção das hepatites virais. E vão ter vários locais, vários eventos, Brasil afora, né? Aqui em São Paulo, a gente está programando várias ações em todo o Brasil para testar essa população, população que não tem nenhum sintoma, gente. Mas, principalmente, os maiores que 40 anos, 45 anos, né, que a gente acha que essa população tem um risco maior de ter já contaminação pela hepatite C. Mas, uma coisa muito importante é que alguns pacientes com hepatite C têm manifestações que a gente diz estrepáticas, que são autoimunes. Então, por exemplo, muitas pessoas que têm lesão de pele, tem líquia em plano, tem vasculite leucocitoclástica. Então, prestem atenção nesses nomes. Parecem, assim, nomes muito esquisitos, mas quem tem esse diagnóstico, entende o que eu estou dizendo? Por favor, se você nunca fez um teste para hepatite C, peça que o seu médico solicite ou vá a uma dessas campanhas e faça o teste rápido. A gente faz esse teste, ele dura de um minuto a dez minutos, a depender da tecnologia do teste. Você já sabe na hora se você já teve contato com o vírus da hepatite C ou não. É muito interessante ser testado. Outras manifestações, muita gente que hoje faz diálise, né? Muitas pessoas que têm glomérulo nefrite, membrana proliferativa ou membranosa, também, que esse nome parece horroroso, mas que tem esse diagnóstico ou quem hoje faz diálise, por favor, você precisa ser testado e o dialítico, ele precisa ser testado constantemente, porque ele pode se contaminar com o vírus da hepatite C. E o vírus da hepatite C, quando ele causa o glomérulo nefrite, membrana proliferativa, quase sempre esse paciente vai evoluir até a diálise, sem ter o diagnóstico da hepatite C. Se tivesse tratado a hepatite C precocemente, ou seja, antes de ir para a diálise, provavelmente ele não iria evoluir até a diálise. Então a gente tem algumas manifestações. O diabetes hoje, Milton, é impressionante a prevalência que a gente tem de diabéticos com hepatite C. Porque o vírus da hepatite C, principalmente o genótipo 1, que é o mais comum no Brasil, ele tem uma alta prevalência, ele pode causar obesidade centrípeta e pode ajudar muito a evolução para o diabetes. Então no check-up geral vale a pena fazer o exame de hepatite C, né, doutora? Sempre, sempre. Principalmente numa era tão mágica em relação ao tratamento. Principalmente porque tem cura, né? Exato, gente. Então a gente está falando de uma doença que vai evoluir para cirrose, vai evoluir para o câncer de fígado em muitos casos, simplesmente porque ela não foi testada e diagnosticada há tempo para ser tratada. Então isso, o Ministério da Saúde estima que existam, em média, 700 mil pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C no nosso país. E a gente tem essas medicações sensacionais no SUS hoje, para distribuição. Existe, logicamente, uma demora para a liberação dos remédios, mas assim, a gente tem isso disponível. E tem que ser testado, tem que ser diagnosticado. Ninguém vai tratar uma coisa que não tem diagnóstico. Por isso hoje o esforço. Então é uma meta hoje da Organização Mundial de Saúde, a erradicação da hepatite C até 2030. E o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, ele vem aderindo a essa meta da OMS e é por isso que existe um grande estímulo hoje para a testagem da hepatite C, porque é certeza que a gente vai curar 90, 97% das pessoas que tiveram esse diagnóstico hoje. Está ótimo. Doutora, então, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada pela oportunidade. Pela importância de falar, né, sobre a hepatite C. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida.